E aí galera no meu canal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Zero bala vaqueiro, mais um videozinho com o Matuto Motovlog Você chegou agora no canal, seja bem vindo ao canal do Matuto Motovlog Diretamente em Recife, Pernambuco O melhor canal de resenha é o meu, de Motovlog Galera, muito obrigado, chegamos, quer dizer, passamos mais de 60 mil inscritos Primeiramente agradecer a Deus, segundo a cada um de vocês que estão confiando no meu trabalho, beleza? Muitíssimo obrigado, e você que está assistindo esse vídeo agora, se inscreva aqui, dá uma força no Matuto Vamos rumo a 100 mil, se Deus quiser, e segundo vocês Então é isso aí galera, então muito obrigado a cada um de vocês aí Galera, vocês estão ouvindo um negócio diferente de mim, né? É a nova camisa do canal Olha aí, ó É porque eu estou um pouquinho um gordo, tá ligado? Mas se liga, se liga É, então, para você quiser adquirir uma camisa dessa aqui É só você ir lá no meu Instagram Quer dizer, aqui então galera, para você quiser adquirir uma camisa dessa aqui É só falar comigo no direct aqui No meu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo aqui agora, beleza? Tudo da minha vida eu posto no meu Instagram Então galera, vai no meu Instagram, cara É muita resenha, não é falando para vocês dizer não É conversa, só para seguir ele É não Quem já me segue sabe que é resenha todos os dias, cara Então, tudo da minha vida eu conto lá no meu Instagram MatutoMotovlog.yt Vai aparecer mais uma vez aqui Segue lá e tamo junto Galera, porque eu estou aqui Irmão, eu e meu parceiro Parceiro não, né? Parceiro é foda, né? Eu e meu amigo Tom Miller A gente foi para o posto de gasolina, tá ligado? Como saiu o último vídeo que eu fui só Só que agora a gente foi tentar abastecer Meu amigo, deu muita bronca, velho Deu muita bronca Sabe por que deu bronca? Não foi porque a gente estava na fila, não Foi porque a gente inventou De furar a fila, velho Diga aí, meu irmão A gente furou a fila, meu irmão Deu muito rolo, muita bronca Para mim, para Tom Então, o vídeo já foi gravado já Vocês vão ver Cara, meu irmão Olha, não sei não o que eu faço mais da minha vida, não Assista aí até o final Para vocês verem aí Que rolo da molesta deu Não só para mim, beleza? Então daqui a pouco eu volto E aí, galera Voltamos Olha o tamanho da fila Diga aí, a fila E aí, meu irmão Vai abastecer E é porque só é álcool, tá ligado? Só álcool E aí, Dôndio Até que a porra Olha, Dôndio O Porsche é longe ainda, tá ligado? Daqui, é lá do outro lado E aí, meu irmão E aí, Dôndio Eita, perdoando Agora, bora ver a fila da moto, né, velho Caralho Doido Olha a fila de moto O filho da moto tem aí não Pô, da moto É, é, porra Então bora, bora, bora Vem, Tom Diga aí, meu irmão A agonia que tá aqui, galera Olha só a agonia que tá aqui, meu irmão Pra abastecer Caralho, velho Diga aí a agonia, doido Mesmo Que Brasil é esse, meu irmão Que mundo é esse, cara? Mundo não Que país é esse, né, velho? Como essa aqui é a fila de moto Olha Ela dá lá aqui, ó Ela vai rodinhando assim, ó Tá com caralho, doido Fica aí, meu irmão A pé do rato Ó a fila de moto Ó a fila de moto E aí, vaqueiro Ó a fila da moto Ó a fila Tá querendo uma aqui Pera aí, galera Vai lá E aí, vaqueiro De novo Ó a fila, ó a fila da moto Ó a fila, doido Caralho, doido Para não, ó Meu irmão, velho Para não, doido Que aí, velho Meu, que aí Ó a fila Ó o final da fila Onde é Eu perguntei até o pirraquíssimo Podia passar na frente Ela aqui, tá ligado Porque Para não dar confusão, né, boy Porque aqui é confusão E é álcool, né 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 É gasolina, não É flex É flex, esse aqui é flex É flex, é flex Sorte da porra Se não fosse Se fosse aquelas antigas Eu tava fudido, velho Galera, então daqui a pouco Eu volto, beleza Eu vou mostrar pra vocês Todo o percurso que eu vou pegar aqui E chegar lá Acho que tem mais ou menos o quê? Uns 3 quilômetros aí Pra lá Tem uns, né Tem uns 3 quilômetros Tem uns 3 quilômetros Tá indo e voltando, velho Tem, então é isso aí Pegar uns 3 a 4 quilômetros Pra chegar no posto Ainda quando chegar no posto Ainda vai pra lá E faz uma voltada É, lembra não? Meu Deus Olha, só que hora é essa? É, vai na foto Pra uma volta Que hora é essa? Agora são Marca aí, marca aí 3 3 e meia 3 e meia 3 e 32 A gente chegou na fila agora É 3 e meia Vamos ver que hora A gente vai sair, beleza? Tamo junto Galera, agora que a gente Vai chegar aqui na esquina Tá ligado? Da rua A gente tava lá atrás Ó, outra galera lá Lá atrás, velho Olha lá A gente tava lá atrás Meia hora de lá pra cá Só daqui pra ali, ó Meia hora Chegou aqui agora Ó o que é que falta aqui ainda Pra gente andar Fica aí, meu irmão Se liga Tá vendo? Eu vou tirar aqui Do capacete aqui Pra vocês verem melhor Onde é que tá a fila Lá, lá longe mesmo Olha E aí? Tamiza Meu amigo Valeu, vaqueiro Valeu Valeu, vaqueiro, velho Uhul Bota pra descer, meu filho Ó, vai-se embora Eita, porra Encheu agora Agora o fogo é seco Será que sobrou um covinho lá? Encheu, velho Agora o fogo é seco, meu filho Galera, a gente vai invadir aqui, né não? Vai invadir, vai invadir Vai invadir, aí a gente furar a fila Olha o tamanho da fila Que a gente tá andando Vou furar a fila Foda-se É onde? É onde? Tem minha moto lá na frente Tá, não tô moto Tá ali, vai diretamente Vai direto aqui em cima Vem, vem, vem 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 Dá pra todo mundo ler Olha o pau, velho Dá pra todo mundo ler Vem, vem, vem Olha o rolo Olha o rolo lá Olha o rolo Briga do caralho Briga Briga Galera, foi isso aí Eu fui com esse vídeo aqui, beleza Pra vocês verem como é que é a realidade aqui Do brasileiro Da gente, né, velho Que não era pra gente tá passando por isso não, tá ligado Mas infelizmente tá passando Por causa desse governo aí Mas Tamo junto E até o próximo vídeo aí Com o Matuto Matos logo, beleza Tamo junto aí, vaqueiro Se inscreve no canal Deixa teu like E compartilha Que é que é só receio Valeu Valeu